Realizar coberturas jornalísticas de salões sempre foi um grande desafio para a nossa equipe. Veja alguns exemplos de carros, motos e caminhões. As principais novidades do mundo motorizado são mostradas mundialmente através dos salões nacionais e internacionais. Quem quer saber das tendências, dos veículos conceitos e das grandes novidades desse incrível mundo motorizado não pode ficar de fora dos salões. Crise? Essa é uma palavra que não existe no dicionário do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. O Bahia Motor está em Buenos Aires, nós estamos participando do Salão Internacional do Automóvel aqui da Argentina. Nós estamos no Museu da Chevrolet, em Detroit, nos Estados Unidos. Pelo segundo ano, o Bahia Motor está no Salão Internacional de Frankfurt, na Alemanha. E está aqui agora, começando o 22º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. E sabendo disso, o programa Bahia Motor marcou presença em praticamente todos os salões de automóvel em São Paulo e em alguns importantes eventos internacionais, como os salões de Detroit, nos Estados Unidos, Frankfurt, na Alemanha e Buenos Aires, na Argentina. Música 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 O Incrível Mundo das Duas Rodas também tem seus salões e a nossa equipe sempre esteve lá, mostrando as novidades dos lançamentos das motocicletas. Música Música Os apaixonados pelos veículos pesados, também foram contemplados com as inúmeras novidades do setor de caminhões, com as coberturas que nossa equipe fez da FENATRAN, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. Música 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 Música